Coronel Fabriciano já está em vigor o decreto municipal que restringe a circulação de veículos pesados em trechos estratégicos da área urbana, né? Pela nova regra, está proibido o tráfego de caminhões acima de 23 toneladas em algumas ruas dos bairros. Ó, Amaro Lanari, Santa Terezinha, Mangueiras, não, e claro, além da região central. Atenção nisso aí, a reportagem está aí, pode balançar. A restrição é válida para todos os dias da semana, de 7 da manhã às 10 da noite. A circulação de veículos pesados está proibida principalmente na região central de Coronel Fabriciano e vias com maior fluxo de veículos. São elas, avenidas principais dos bairros Amaro Lanari e Mangueiras, Rua Antônio Mascarenhas, no bairro Santa Terezinha, e todas as ruas do centro da cidade. Vale lembrar que esse decreto, ele é uma restrição, portanto, os veículos, né, acima de 23 toneladas. Os veículos, e também a barca, a questão dos três eixos, né, veículos acima de três eixos. Eles têm essa proibição de circular das 7 da manhã até as 22 horas. E o decreto trata a questão da especificidade, né, Então, situações que carecem de uma análise mais apurada do poder público podem ser direcionadas à gerência de trânsito lotada na Secretaria de Obras que a gente vai fazer a análise e ver se concede ou não, né, com base fundamentada, uma autorização especial. Por enquanto, não estão previstas penalidades. Para garantir que a nova regra seja cumprida, a Prefeitura de Fabriciano vai sinalizar as ruas diretamente atingidas pela nova norma, com faixas informativas como esta. Existe um prazo para este tempo de divulgação? Eu acredito que 30 dias é o suficiente para a gente disseminar isso para todos aqueles e aquelas que fazem uso dos veículos de grande porte como profissão, porque a maioria desses veículos, o que foi identificado pelo poder público, é que quase sempre eles têm como destino a BR-381 ou outros municípios, né, esse é o contingente maior desse tipo de veículo que passa pela cidade. É, então, atenção à informação, né, depois vai chegar lá, eu acredito que até no começo vocês não devem multar, né, devem orientar, volta, mas vai dar trabalho para você manobrar carro pesado ali, né, então fique atento à informação, você que vai passar para o Coronel Fabriciano.